Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma promoção do Santander a Medic Express Gold Card e de Platino Car sem anuidade, por um ano no Santander é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, o Santander lançou uma campanha de isenção de anuidade para os cartões América Express, de Platino Car e o Gold Card sem anuidade por um ano, tanto para o titular quanto para os adicionais no entanto, após este um ano você teria anuidade do cartão, certo? Vamos conhecer um pouquinho esses dois cartões, se vale a pena para você ou não o Gold ou de Platino Car, veja Promoção Santander, primeira anuidade grátis na contratação dos cartões de crédito América Express Gold e Platino Car Nessa matéria você vai conhecer todos os benefícios dos cartões América Express Gold e Platino Car como por exemplo, viagens, experiências incríveis, proteção e condições especiais Vamos começar pelo Gold Card A renda mínima mensal é R$ 8.000, anuidade em 12 parcelas de R$ 45,83, total de R$ 549,96 A isenção da primeira anuidade para novos assinantes, conforme descrito acima A pontuação é 1.2 pontos por dólar gasto Cartão adicional com 50% de desconto na anuidade Sem limite de crédito para estabelecido E os benefícios do Gold, como por exemplo, benefícios de aluguel de veículo Desconto e benefícios especiais, alugar seu carro Nas empresas parceiras como upgrade de veículo, motoristas adicional Período adicional de carência Prioridade no atendimento, entre outros mais Por exemplo, nesse link aqui, do Experience Global Travel Desconto na renta car, até 10% de desconto no aluguel do veículo Também o link aqui, o código promocional para o Momex 10 Booking.com, com desconto de até 30% LoungeBood, onde você encontra várias salas VIPs A partir de R$ 25,00 usando seu cartão Momex Gold Card LoungeBood.com E ainda ofertas exclusivas da América Express Dining, programa que é da América Express, também ofertas E ofertas exclusivas aí do Esfera, junto ao cartão também Ainda você tem as proteções aí de compras Proteção contra danos acidentais ou roubos Para produtos pagos com cartão Santander Amex Seguro de emergência em viagem Compras, no caso proteção contra danos acidentais Seguro alto, entre outros mais benefícios Como por exemplo, o Santander, o portal Amex O aplicativo Amex e o aplicativo Esfera, tá certo? E além de todos os benefícios que o América Express Gold Card tem também Já o Platinum Card, renda mínimo é R$ 20.000 A anuidade é 12 parcelas de R$ 120,83 O total de R$ 1.449,96 A isenção da primeira anuidade para novos assinantes Conforme descrito acima O cartão adicional tem 50% de desconto Pontuação 2.2 pontos que nunca expiram Junto ao Esfera Membership Rewards Sem limite de crédito estabelecido Sala VIP, dois acessos a salas VIP É o Priority Pass E acessos ilimitados a salas América Express e Centurion Card E salas Centurion, tá? O cartão possui um concierge exclusivo 24 horas por dia Você tem aí o Global Travel Você tem ainda o Amex Platinum The Global Lounge Salas VIP Centurion, da Delta Entre outras parceiras com este cartão América Express, certo? Priority Pass, como eu falei para vocês Dois acessos Fast Track Fast Track Também Passagens Aéreas com desconto Tablet Plus Rede de Hotéis com descontos Benefícios em Hotéis e Resorts com tarifas exclusivas Filiação em redes de hotéis, como por exemplo A Alb Hilton e a Marriott Bonvoy Entre outras parcerias do América Express Platinum Cruise Benefício de aluguel de veículos Desconto na renta car com até 10% de desconto Usando o desconto promocional Promo Amex 10 Booking com até 30% de desconto Funder Card assinatura gratuita por 6 meses A vantagens de viagens VIP Amex for Foods Amex Global Dining América Global Design América Express Global Fashion Dining, programa até 20% de desconto Programa de Golf também E acessos antecipados a entradas e eventos nacionais E internacionais usando o seu cartão América Express Santander E ofertas exclusivas do cartão América Express Além do Esfera e o Membership Rewards O cartão ainda conta com proteções em viagens, seguros Entre outras coberturas mais aí É só acertar o site americaexpress.com.br Tá certo? Não sei se você já conhece o nosso blog Nós temos aí o nosso blog agora Com as informações quentinhas e fresquinhas pra vocês Referente ao assunto financeiro Dentro do nosso canal AltaRendaBlog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP Totalmente grátis As informações quentinhas pra vocês E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo Leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas e informações No nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros Têm e-mail exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva Somente para membros Além de notícias Informações Importantes Que só os membros têm também Bem gente Tá aí pra vocês A promoção do Santander América Express Gold Car De Platinum Car Caso você queira contratar Um desses cartões O link do site Para você acessar É este link aqui Do Santander Onde você vai escolher Entre o Gold Ou Platinum Car Essa promoção É para novos clientes Para novas assinaturas Então quem já tem O Cartão América Express Platinum Não participa dessa promoção Quem tem o Gold Não participa dessa promoção Também Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda Vamos para os abraços então Henrique Torres Um grande abraço Rodrigo Cossini Um grande abraço Joaquim Pedro Um grande abraço Elton Beltran Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau 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 Tchau